Música Pelo amor Música Pum Pum De caia ta enenga甚ri pa eh ti Rap ta Música Pensei amida bori makeem pha Pabee amoricu technica pa no chiedaue Divat Su gaijikito as spike nabe quella scala che chi está atrás Se nata ripa vi Quin. limba mi zè zèle cu un adit ayesha frage mi sallefto То Pum Di caia ta enengabread Rap ta M nuevos Pensei amida bori makefah Papi amarei gurega para não quedar clã Tu gai chiquito a assona que queda atrás Se na te riva bifta na mesa saia Gona diva chefe na que me saliando Se na te heita na cuenta ta nangasunto It's all about the money mi mente ta ribetu Cunga surdua me tende net nex Cabi pegue globo na PDB para mi break Biba rico f**k e feb Cara viva click mi G-Shock Trota pari conti tempo mita race Biba rico f**k e feb Contra a la vida e entra a seco e Fama bebega na queda grade no mi Quia trecho da e trai e Vieto espreta leo mai e Papi a seco e nega Faço rei que viva fras Andou bai jeba de Dubai nei Cheiro me quia trecho da e trai e Vieto espreta leo mai e Papi a seco e nega Faço rei que viva fras Andou bai jeba de Dubai nei Nem a quieto pai me da guarda Clara show de mi G-Shock Trai cash mi to core bacilan Stoi 80 Nega quieto pai me da parte Trai cash mi to core bacilan Nega me interriba Broma me interriba Fui pa cam numero 1 Mi sa bom bom De ca esta e nega riba 80 Rea da mito Pese a mita oari me que feb g Papi a seco e nega Pa no que da clara Tu gai che que do as O na que queda atras Si na te riba bifta Na me se sa e con A dita che flake mi salianto Pua Mi sa bom bom De ca esta e nega Rea da mito Pese a mita oari me que feb g Papi a mori co nega Pa no que da clara Tu gai che que do as O na que queda atras Si na te riba bifta Na me se sa e con A dita che flake mi salianto Pua Tordor Chaudo no freezer R3G completo WX Jays e boss Tu reza e gusta turtur Non tei turtur Whatsappam Chenta conto Obigaz Isua Vida na da wad Se é bacana si ma rico Cu volo en bueira Mi ta riba e money Mi que to cho bicen pa mi a la baissa Gose ero un telefone Sim bom pa bed in cash nega lego mai Mi ta riba e dinero mi nega Ribe como a gocero pa que deca Pa que deca que em plache Ta pecei a walkie se a mitin barra Buega limpi sa co nice team Del boale si da bike team Real deal dico real nega Faco fake a mito real nega Queda real nega Wanta real nega Me declara mi ta ser a smul compai Ei combai Un bom papel opici Botei mundo placa Pou gasta Semper un de dembo pa gasta Na saco nunca me da slope Tenha mi gasta Ribei carreteira nega sim Mate pa zotinho Mate Botei pa zotinho Obrigado.